A gente acabou de me ligar, fechando uma loucura de amor comigo E eu fechei a loucura de amor pra ele, pro Itaim E cobrei um valor X Aí ele falou assim, olha Nelson, eu vi muita loucura de amor com valor Y Pouquinho mais barato do que a sua Mas assistindo os seus vídeos, olhando as suas redes sociais E o seu atendimento, não dá nem pra comparar A diferença de valor é muito pequena Mas a tua qualidade é infinitamente superior E eu falei pro cliente, é isso mesmo que a gente procura fazer Buscar cliente que exige qualidade Porque o cliente quer preço O cliente que só quer saber de preço Eu nem perco o meu tempo com ele Porque esse é o tipo do cliente que não tá nem aí pra qualidade E eu só vendo aquilo que eu acredito Eu só vendo aquilo que eu compro Então eu ofereço pro meu cliente o melhor E não o mais barato E a diferença é muito pequena Duvida? Compara Chama no zap Eu tenho certeza que você vai me chamar de volta É isso